MÚSICA 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 Às vezes tento Às vezes até consigo pensar Em algo que não Que não tenho mais tempo pra te dar Agora eu sei aproveitar E meus amigos Já não sei mais se estou sozinho Nunca fomos nós Já não me lembro Seus sonhos você veio me falar Não há razão Eu tenho que te perder pra te encontrar Agora eu sei aproveitar E meus amigos Já não sei mais se estou sozinho Nunca fomos nós Agora eu sei aproveitar E meus amigos Já não sei mais se estou sozinho Nunca fomos nós Já não sei mais se estou sozinho